E é assim, gente, saindo agora do serviço, sabadaço, o clima aqui tá nublado, na frente de Santana Bahia. E é isso aí, gente, tô indo pra casa agora, vamos ver no que vai dar, né? Saindo agora, pensa que eu tô com dor de cabeça, tá abusada. Pensa, 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 chega em casa, vamos ver no que eu vou fazer, tomar o remédio e descansar um pouco mais tarde pra fazer as coisas, certo? Bom ter você aqui comigo. E é assim, gente, chegando aqui em casa agora, já coloquei tapete já pra lavar, o tempo tá fechado, como vocês estão vendo aí. Tá aí, ó, um pouco de roupa pra poder bater e lavar, tô com enxaqueca, vou descansar um pouquinho e logo mais cuidar na vida. E é isso, gente, mostrando aqui pra vocês. Gente, continuando aqui, mostrando pra vocês, cheguei do serviço, tomei um menor de café, tomei a medicação pra passar um pouco a minha dor de cabeça. Esse olha já que eu já fiz, que eu tava mostrando pra vocês. Ainda minha cabeça ainda não passou, gente, mas, infelizmente, dona de casa é assim, né? Já vai dar seis horas da noite, seis e pouca da noite. Deixa eu acender aqui a luz pra vocês, ver. Que eu já fiz já. Pessoal, gente, já lavei o tapete. Já estendi as roupas já, que eu tava lavando. Tá tudo assim, ó. Eu não vou lavar nem o piso agora. Só vou lavar amanhã, gente. Só vou lavar amanhã. Tô falando ainda assim, porque... Infelizmente, a gente só tem um dia de domingo, somente pra afogar. Aí, ó, e como tá aqui suja ainda, tá vendo? Só vou lavar somente isso amanhã e agora vou me descansar. A feira tá ali ainda no chão, ó. Que eu nem tive tempo de limpar. De limpar as coisas e arrumar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aí, estendi tudo. E ainda atender o pessoal que tava. Com as locações das cadeiras, eu vim atender. Deixa eu mostrar pra vocês. Entregar agora. Aí, eu vim atender, gente, o pessoal. Aqui tá limpo. Aqui o esposo limpou. Então, é isso. São pro finalzinho de tarde. Fim de semana. Com a graça de Deus. E é isso. Olha como tá o tempo, gente. Todo fechado. E é isso. Então, só vou lavar esse chão aqui somente amanhã. Então, é isso. Bom ter você aqui comigo, compartilhando com vocês. Cheguei do serviço. Pra quem me acompanha, sabe. Do meu corre, do meu dia a dia. Vou desligar aqui agora. Tô tomada banho, viu, gente. Aí, vou me descansar ali um pouco no sofá. A Nicole tá lá brincando. Então, é isso. Se porventura eu estiver me sentindo melhor mais tarde, aí sim, eu coloco essas feiras no lugar. Mas, pense que tá uma bagunça. E a Nicole tá aí no mundo dela brincando, se divertindo. E eu dei uma corridinha ali em mãe, que eu melhorei mais um pouco. Fui lá, chepei. Tomei café. E já tô indo embora. Tchau, tchau. Pense que meu dia começou foi assim, ó. Muito corrido. Não gravei muito, muito o passo a passo que vocês gostavam bastante. Corrida mesmo. Coloquei as pra cozinhar. Coloquei feijão. Temperei ligeiro. Correndo. Tudo correndo aqui, gente. Pra colocar as coisas no lugar. Porque só temos só o dia domingo pra folgar. Como eu falei pra vocês, mostrei. Consertamos o pé do guarda-roupa. Fui desmanchado. Trouxa de roupa no chão. E é isso. Vamos que vamos. E aqui, gente. Olha. Tá chovendo. Aqui hoje, na Feira de Santana, na Bahia. Tá chovendo. Travando muito passo a passo pra vocês. Porque eu tava no corno. E ainda tô no corno. Ainda nem terminei. Terminei de fazer o almoço agora. Corrida. Vem pra nossa esposa. Tô aproveitando o dia de folga hoje. Tá aqui Nicole, barulhão. Aí. Tá caindo a água, viu, gente? Então segue comigo pra esse domilhão. E feira chovendo. Fazendo as coisas. Colocar as coisas no lugar. Deixa eu mostrar pra vocês. E olha. Tá chovendo. Você sabe que hora é essa? É 5 e 19 da tarde. Pense que estamos cansados aqui. Eu terminei da labuta agora. Eu terminei feira. Fiz almoço hoje. Se lembra, pra quem me acompanha, que ali naquele cantinho tava umas três trouxas de roupa. Que eu era pra consertar sim meu guarda-roupa. Minhas angúmes, tá, gente? Horrível. Ó. Estambocada. Terminei de arrumar essas roupas agora. Porque senão, gente, na semana eu não vou ter condição mesmo de arrumar nada. Pense. Domingão hoje. Cabelo tá lavado, mas não tá abranchado não. Vai ficar assim mesmo. Sem condição de fazer mais nada. Vou esquentar agora uma água no café aqui. Pra agora me descansar, tá? Bom ter você aqui comigo. Chuntei os dois vídeos desse fim de semana. Porque eu não tive como mesmo. Foi muito corrido pra mim esse final de semana. Então, bom ter você aqui comigo. Peço que curte o vídeo. Se inscreva. Ativa o sininho de notificação. E se fica comigo por aqui, tá? Beijo no coração. E até mais. Tchau. Tchau. Tchau.